Olá amigos do canal Ações e Moedas, eu sou o Anderson Oliveira e já vamos buscar para vocês mais informações a respeito da GMT Token, sim a Green Metaverse Token, muitos amigos perguntando desta movimentação desse dia que fez uma correção muito forte do Bitcoin e trouxe várias criptomoedas junto com ele e a GMT não ficou de fora amigos, então você que quer boa informação aproveite e inscreva-se já junto ao canal Ações e Moedas, vamos passar para vocês diariamente boas informações sobre o mundo das criptomoedas, quais as criptomoedas que tem um potencial melhor para logo mais um bull market futuro, então você quer rentabilizar a sua carteira, tem que já estar observando e estudando quais são as criptomoedas que tem um fundamento melhor e podem se recuperar logo mais, já pegando a parte então da GMT Token, temos aqui hoje um candle negativo 14,11%, já vem trabalhando aqui em seu preço de 0.58, muitos amigos falando a respeito da GMT que ela estaria buscando aí logo mais 5 a 10 dólares e agora com toda essa correção, você que está estudando tem a possibilidade de observar ela a 0.58 novamente, então aqui ó volume na parte do diário temos aí 18,34%, então só não está pior esse candle de 14,11% negativo por todo esse movimento de compra, então muitas pessoas estão comprando a GMT melhorando um pouquinho esse preço e esse volume nas 24 horas, temos aqui para passar também a parte de seu ranqueamento que está hoje no número 86, já vamos pegar para vocês também a parte então de Twitter, se tem alguma informação nova passada por esse pessoal da Step In, onde você já observa que no momento o pessoal só está fazendo a parte então daquela parte então de conversações internas, voltada então a parte de discussões de quais as novas possibilidades futuras então para esse token e aproveite já compartilhe esse vídeo com um amigo que gosta de boa informação relacionada a GMT e outras criptomoedas para que possa conhecer também o canal Ações e Moedas e cada dia a mais obter mais informações para sua rentabilidade e sua carteira também na parte do gráfico, vamos buscando aqui a parte da Binance, falei para vocês já nos vídeos anteriores a respeito da parte que chamava a atenção de toda essa movimentação que hoje estava fazendo parte então de um suportinho junto a essa parte de cotação, tínhamos aí a tentativa de um toque, o seu segundo toque, falei para vocês no caso que o rompimento desta parte poderia vir buscar a casa dos 0,30 centos de dólar, já rompeu, está trabalhando agora em 0,58 centos, então a observação deste vídeo é para ficarmos alertas que já veio trocar aqui o 0,54 junto a essa parte desses dois candles anteriores que falei para vocês nos vídeos que estavam aqui fazendo então novamente um segundo suporte que já veio ser tocado, o próximo ponto então na casa dos 0,30 centos, se essa correção ainda continuar desse jeito, outro ponto interessante gatilho negativo é a parte do Fed, falei para vocês também que dia 15 de junho que já está se aproximando, poderia ter uma volatilidade junto ao mercado e essa volatilidade já veio antes, puxada já pelo Bitcoin trazendo todo o mercado junto, então muitos amigos já estão falando de preço médio junto a várias criptomoedas, mas nesse ponto de preço médio você tem que estudar muito quais são as suas projeções, qual é o seu limite que você está querendo fazer de preço médio junto a uma criptomoeda que você está recentemente comprando ou já vem carregando ela há um bom tempo, então já coloque em nossos comentários quais são as suas expectativas para GMT token logo aí após a parte do Fed, será que tem mais volatilidade no mercado? O preço pode vir buscar o 0,30 centos para que toda a nossa comunidade possa estar acompanhando todos os estudos de todos os amigos da comunidade então obrigado amigos pela parceria, logo mais voltaremos com mais vídeos focados sempre na boa informação